Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que você se inscreva agora e ative as notificações pra saber quando a gente vai estar aqui ao vivo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra essa prosa, Elisa Sanches! É mesmo, é um prazer. Muito bom estar aqui, primeira vez. Você poderia nos dizer que acho que você é a maior atriz brasileira da atualidade, né? Tipo, a mais conhecida, a mais procurada. Tipo, fala Elisa Sanches, difícil não saber quem é, pra quem curte esse nosso meio, né? Sim, é porque na época, 2016, eu queria... Eu lembro que eu entrei e eu conheci outras meninas também. Então eu sempre falava assim, principalmente com a Sandy Cortez. Eu falava assim, a gente fez reality juntas também. Aí eu falava assim, eu quero os prêmios, eu quero realizar tudo num pornô. Eu lembro que eu falava isso com ela. Ela, ah, eu vou correr atrás também. E a gente meio que... Tipo, o pornô foi assim, com aqueles olhos brilhando, assim. Tanto eu quanto ela. Eu lembro que eu falava isso pra ela. Então foi assim, amor à primeira vista. Foi assim, não só o sexo. Mas eu curti mesmo entrar pra esse meio. Eu achei fantástico. Era sempre assim, não só a cena, o sexo em si. Mas era uma emoção a cada cena, conhecer os atores, conhecer as histórias do pornô. Então eu tive essa vontade. Eu falei, ah, eu quero ser diferenciada. Mas não diferenciada assim pra... Se achar melhor que os outros, né? Não, porque eu sou muito simples, uma pessoa muito tranquila. Ah, isso é verdade. É meu, não muda mesmo. Então é apenas pra atingir uma vontade que eu tinha, os prêmios. Então assim, eu meio que lutei por isso, né? Eu vinha pra São Paulo e tinham várias cenas. Mas assim, não era o mesmo cachê em todas as produtoras. Mas eu aceitava todas. Porque eu falava assim, eu quero aceitar tudo. Eu quero fazer tudo. Eu topo tudo. Porque assim, não é que eu também... Tipo assim, eu queria desafios. Eu queria diretores diferentes, com posturas diferentes. Fosse aquele mais amador. Fosse aquele mais profissional. Fosse aquele... Eu queria experimentar perfis diferentes. Então eu queria deixar o meu nome em todos que me chamassem. Por isso que eu acredito que eu tenho também... Ter sido, assim, eu consegui um nome bem conhecido. Porque eu não negava e eu topava tudo. Então... E eu fazia, assim... Eu fazia quando me chamavam. Assim, eu queria fazer o melhor. Pra que eu não precisasse chegar em alguém e falar Olha, me coloca na fita de fazer com o diretor tal. Não. Eu fazia, assim, por mim mesma. O melhor. Pra que alguém fosse falar Poxa, eu curti. Eu vi seu fim. Eu assisti. Você quer trabalhar na minha produtora? Então eu sempre fui assim. Eu nunca pedi nada pra ninguém. Eu sempre quis fazer o melhor Pra que as pessoas pudessem me chamar por elas mesmas, sabe? E... Isso foi bacana. Porque eu explorei o lado que eu queria ser... Conquistar. E o lado que eu queria me conhecer também. Nesse lado como atriz. Que era diferente, né? De ficar as escondidas só como acompanhante. E de repente ser uma acompanhante. Só que uma acompanhante que não é O que você faz entre quatro paredes com cliente. É uma coisa muito mais elaborada. Muito mais profissional. Que é bem diferente. Então eu queria explorar esse lado. E saber se eu poderia ser bem vista. Como que seria a aceitação das pessoas. Eu mesma com famílias e tal. Eu fiquei nessa curiosidade. Então eu falei. Quer saber? Eu tô nessa curiosidade. Mas agora eu vou deixar. Ver o que vai acontecer. Eu tô curtindo e vamos lá. Então foi isso. Aí eu acho que por eu não esconder. Por eu colocar a minha cara mesmo. Falar. Eu gosto mesmo. Eu tô vestindo pornô. Eu acho que isso tudo fez. Ser a Elisa Sanches. Então você começou no ramo do entretenimento adulto. Digamos assim. Como acompanhante. Antes de tudo você era acompanhante. Sim. É difícil você não ser, né? E você começar a ser filmada. E transar ali. E a câmera te ver. Porque se você já tem uma experiência fora. Com pessoas que você não conhece. E você transa. Aí é a mesma coisa com os atores. Você não conhece os atores. Você nunca viu. Não é um flerte seu ali. Um paquera. Que você. Ai, agora eu tô com vontade de fazer a cena com você. Não. É uma coisa profissional. Então como eu já tinha essa bagagem. De ser acompanhante. Não ficou uma coisa meio fria. Assim. Ai, nossa. Eu preciso de alguma coisa pra ficar à vontade. Já foi mais fácil. O diferencial era se a pessoa pudesse me dar prazer ou não. Se o ator soubesse fazer uma cena que fosse prazerosa. E ao mesmo tempo profissional. Com a técnica que é necessária. Pra aquela cena ficar perfeita. Então o diferencial eram os atores. Mas eu estar à vontade. Já é um pouquinho. Já foi um pouquinho mais. Foi bem mais fácil. Por causa justamente ter vindo disso. Se eu não tivesse vindo de programa. Eu ficaria talvez bem... Bem... Bem tímida até... Desconfortável? Até eu me soltar. Então é mais fácil. Com certeza foi mais fácil. Obrigada por ter cedido uma parte do seu tempo aqui. Pra gente. Ter topado estar aqui no Proza. Batendo esse papo. Espero que todos tenham gostado. Até os que estejam por trás ali da câmera. E quem ouviu também, né? Depois da entrevista. Também espero que vocês tenham gostado. Tenham deixado aí já o seu like. E até o próximo Proza Guiada.